Fala aí pessoal, então cara, o assunto do vídeo de hoje é um assunto muito importante e um pouco quanto chato novamente né É um assunto que realmente fez eu desanimar de jogar cara, eu até tava pensando realmente em parar com o clã, parar de jogar Porque acho que todo mundo se joga pra divertir e isso já não tava deixando eu me divertir mais, tava tirando o gosto de jogar Você chegava em casa cansado, querendo jogar pra esfriar a cabeça, a primeira coisa que você logava, pô, treta Aí algumas até que vai, mas quando se torna frequente é pior E quando essa treta ainda é por motivo idiota, é uma pura hipocrisia, aí é pior ainda O que que tá acontecendo pessoal, o pessoal do Office AICI simplesmente alguns tiraram o nosso clã pra ficar, vamos falar assim, perseguindo Tá tendo uma perseguição aí que eu realmente não entendo A gente faz tanto aí e recebe essas perseguição de volta aí Nosso clã não é perfeito cara, tá longe de ser Nossos membros aqui individuais tem 50 membros, cada um tem seu defeitozinho particular aí E o que que tá acontecendo, que qualquer coisinha que um membro aqui do clã faz Vira motivo de postzinho, de indignação da galera aí Se alguém do clã da F4, poste no Facebook Se alguém do clã tá com uma granada na sala que não vale Mesmo se o cara soube, porque ele quis tacar mesmo, poste no Facebook Se alguém do clã da chat, poste no Facebook, me marca Isso tá ficando muito chato cara, muito chato mesmo pra gente aqui e pra vocês Principalmente pra gente É, o pessoal aqui acha que a gente é perfeito Que a gente tem sangue de barata Vamos supor É, eu já aconteceu muitas vezes, eu tô na sala É sem granada Os caras me tocando granada, eu morro 10 vezes pra granada Eu taco granada Lixo do caralho, seu clã é um lixo Cê, cê é só o exemplo, mano Cê tá lá, o dengue tá te tacando F4, te provocando Cê escreve no chat, poste no Facebook Cara, isso tá muito escroto, mano A perseguição, uma hipocrisia do caralho, velho Quem nunca deu um chat, quem nunca deu um F4 Tá com uma granada na sala que não valia, porque eu não sabia, velho Cara, tá muito chato isso Tipo assim, olha isso aqui É, o cara postou na Face Brasil Que a sala era só sniper e o granada usando pistola Isso aqui é um exemplo mais recente E a porra do cara aqui de AS-50, tá ligado? Vai ver, o granada morreu várias vezes pro cara de AS-50 Ficou puto e puxou pistola Ou vai ver, a sala nem tinha regra, tá ligado? Mas como o cara é do clã aqui, o cara é da fantasy death Os caras pegam e vem postar Por que que não postou do cara que tá de AS-50? Que é mil vezes pior Aí vem postar, aí vem o pessoal hatear Vem o pessoal encher o saco Isso tá se tornando muito frequente, mano O pessoal aqui não pode falar nada no chat Que ninguém vem encher o saco, velho O clã não tem culpa Se o membro um dia tá estressado e quis dar chat, velho O problema é que... E é normal, velho O F4, F4 do jogo E acharmos os outros de lixo, né? Seu lixo Seu verbo, sei lá o que É uma provocação Agora a gente não pode responder provocação Não pode fazer porra nenhuma Que vira motivo de polêmica, mano Pelo amor de Deus, velho Isso daí tá sendo uma coisa muito chata, velho A gente tá até pensando aí Eu pensei sinceramente Fechar o clã Parar o canal do YouTube Pra gente realmente se divertir Entre a gente ali E parar um pouco com isso, cara Porque Tá virando uma perseguição, velho A gente não pode fazer nada Vai ver o... E eu que não tenho nada a ver com isso Não dou chat nem nada Vai ver um membro do clã Que é mais estressadinho Deu chat lá Xingou Aí o cara vem falar comigo, mano Vem chamar o clã de lixo por causa disso Pô, vai falar com o cara Se você não gostou do cara Da atitude dele O cara tem que responder Pela atitude dele, pô Não é eu Não é o clã Ainda mais coisa boba Igual essa, velho Muito besteira, velho O pessoal aqui do clã Tá se sentindo... Ainda mais eu Porque eu acabo ligando muito por isso Aí eu vou lá e falo com o cara Ah, mano Não dá chat não, cara Por favor Pra não dar problema Mas o... O cara também, pô O cara tá jogando, velho O cara tem que ter liberdade Se o cara achou que o outro tá errado Que o outro tá camperando Vai lá e fala O que que tem, mano O cara deu chat O cara já cansou de falar Que a gente... Mano, os caras já reclamou comigo Que Catatau ficou parado na base No Oideport O que eu tenho a ver com isso Cara, que isso vai ficar parado Pra você ter noção, ó Já acharam ruim Porque eu fiquei negativo em sala Eu joguei um DTM com o Granda Outro dia lá Os caras... Oh, vocês não eram mito? Cadê o combo kill? Achar ruim nessas porra toda O cara achou ruim outro dia aí Que o Granda quis que K1 Que tava não sei quantos negativos no TDM Eu não faço isso Mas se o cara faz O que que tem? Quantas pessoas fazem isso? Agora só porque a gente É motivo de... Descarcer, ó Porra, velho E o pior de tudo Que muitas vezes... Eu não quico não Mas muitas vezes Esses caras que ficaram negativos aí No TDM Mas vão lá e quitam no final ainda Porra Vai lá e vê Vê os vídeos que eu faço aí Quantos caras que fizeram isso, mano Hipocrisia do caralho, mano Pô, isso daí tá consumindo por dentro Já tá enchendo o saco, velho Faz tanta coisa bacana aí O pessoal fica Perseguindo causa de coisa pequena Sinceramente, hoje Eu não vou responder mais isso, pessoal Esse Facebook meu aqui Era um contato que vocês tinham comigo Que eu respondi a todos vocês Mas infelizmente Tá tirando o meu prazer de jogar Só entra aqui É só reclamação É só coisa boba Besteira Que vocês tão reclamando aqui Da gente Parece coisa pequena Mas não é Porque isso Começou a ser perseguição, velho Quem tá vendo O Facebook Brasil Vê aí, ó O cara aqui do Copa Nem peidar Mas que já posta aí, ó Pelo amor de Deus, velho Se for de qualquer outro clã Ninguém tava postando nada, não, velho Eu vou tá desativando Esse Facebook meu aqui, pessoal Qualquer coisa Se vocês quiserem falar Referente ao clã Fala pela página Porque Eu não tô aguentando mais Realmente, velho Ser líder nessa questão é um saco E ainda mais com a imaturidade Dessa comunidade, velho Se o cara do clã Que se o Nice Falou que você é camper Falou que você é camper Pra você voltar pro Copa Mano, fala com o Nice, ou Para de me xingar Ah, sei que é camper O que você tem que me falar comigo Achando ruim Pô, mano Vou cicar ninguem por causa disso, não, velho O cara se estressou Deu chat Acontece, mano Todo mundo faz isso a vez, mano Pelo amor de Deus, velho Na moral, velho Pô, isso aí tá Tá muito chato, velho Vou deixar pra vocês aí A gente na reunião Que eu tava com o Catatau Um desabafo do Catatau Pra vocês verem Como é que tá sendo aqui Porque isso aqui tá Matelando nosso clã por dentro Vai tá fazendo briga interna à toa Por causa de haters Então a partir de hoje Vai ser assim, pessoal Não precisa me procurar, velho Se o Nice Mandou alguém tomar no cu Na sala aberta Resolve com o Nice Entendeu? A não ser se o cara Tiver usando hack, né Lógico Que essas coisas aí também Vocês podem falar Que eu vou lá E vou quicar na hora Isso é estranho Mas se o cara quis dar um F4 F4 ali, é deu Aí é com ele, mano Muitas vezes aqui O pessoal provoca a gente E a gente faz o Dá o troco E atida o como errado ainda Pô, mano Vamos parar de hipocrisia aí E de escarcel Que eu acho coisa boba, mano Vou deixar